Yeah baby, you know it's been a while I've been trying to show you that I love you And that's why I did this song, to prove to you that I love you baby Do teu andar, do teu olhar e do teu jeito de falar Eu sou fã, eu sou fã e já não posso esconder Eu estarei com você na alegria e na aflição Pois tu és a only one, no meu coração Venha fazer do meu corpo o teu lar, do meu corpo o teu lar Talvez assim tu vais acreditar, que tu és a only one Venha fazer do meu corpo o teu lar, do meu corpo o teu lar Talvez assim tu vais acreditar, que tu és a only one Foste destinada pra me completar, venha o que vier não vou te abandonar Tudo o que eu mais quero é subir altar, com você é my only one Foste destinada pra me completar, venha o que vier não vou te abandonar Tudo o que eu mais quero é subir altar, com você é my only one My only one, pra mim tu és a única mulher My only one, sem teu amor eu não posso viver My only one, pra mim tu és a única mulher My only one, sem teu amor eu não posso viver Por nada deste mundo vou deixar de te amar Enquanto estou com vida nada vai nos separar Sem ti na minha vida eu sou tipo zero Fazer da minha wife é tudo o que eu mais quero Se tu não existisse vou morrer solteiro Eu fui destinado pra ser o teu parceiro O meu corpo é imã e o teu é fero O teu corpo dos teus olhos sou prisioneiro As a Karina Barbosa eu sou teu beat Nela ou por ti eu me dereto tipo gelo As a Minha Jasmine, eu sou teu Aladine Nunca vou te trair, bebe acredita em mim Se tu não estás comigo não consigo dormir É por isso que eu te digo que és pedaço de mim É por isso que eu te digo que és pedaço de mim My only one, pra mim tu és a única mulher My only one, sem teu amor eu não posso viver Sou dependente do teu toque, dependente do teu corpo Tipo Google, tudo em ti eu encontro No meu coração tu és a única mulher Viver sem teu amor um gajo prefere morrer Não consigo controlar o que me puxa pra você Teu corpo tem classe, baby podes crer Espero que tu entendas tudo que estou a dizer Eu estarei do teu lado, venho que vier Diga como vou viver, sem teus lábios pra beijar Como vou viver, sem teu corpo pra tocar Como vou viver, sem o teu amor Se tu és a única que pra mim tem valor My only one, pra mim tu és a única mulher My only one, sem teu amor eu não posso viver My only one, pra mim tu és a única mulher My only one, sem teu amor eu não posso viver Do Vaza Family A CIDADE NO BRASIL